Foi na PR-493, por volta das 19h, na altura da comunidade de Ibiranga, entre Itapejara do Oeste e Pato Branco. Pelo menos oito pessoas ficaram feridas neste acidente. As vítimas ocupavam uma Fiat Toro e também um Honda City. Informações dão conta que outros dois carros também acabaram envolvidos neste acidente. Atuaram no socorro às vítimas equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros. Eram quatro veículos e oito vítimas, então nós deslocamos todo o nosso comboio. Aqui no local nós identificamos três veículos, um deles com danos de média monta. Não achamos um quarto veículo, possivelmente ele evadiu-se do local, mas a gente aproveita para comentar a questão principalmente com relação a esta estrada aqui, que deve para a Itapejara, para não abusar da velocidade, especialmente neste período noturno, em que fica mais difícil de ver os detalhes da pista, ver objetos e até mesmo outros carros que estão no trajeto. Então fica o nosso alerta aí para tomar cuidado com a velocidade nesses estradas aqui da região, que tem muitas curvas.